Bom pessoal, antes de começar esse vídeo, peço que você já deixe o like, se inscreva no canal rumo aos 100 mil inscritos por R$ 279,990 você compra hoje esta picape aqui que estamos gravando o vídeo hoje Chevrolet S10 Z71 2025 na cor prata Shark, motor 2.8 turbo diesel de 207 cavalos e 52 de torque muito bacana, ela carrega mais de 1 tonelada na caçamba e muito mais pessoal, no decorrer desse vídeo vai estar aparecendo o zap do canal não esqueça de chamar lá no zap, se você está precisando de fazer seguro para o seu carro estética automotiva, pintura para o seu carro, blindagem, temos parceria com blindadora e muitas outras empresas parceiras do canal, só chamar lá que a gente bota vocês na boa fechou? Também, se estiver interessado nesse carro, linkamos vocês com a vendedora nosso Instagram, arroba GRJ021 e meio do canal GaragemRJDigital21.com Bora para o vídeo galera, valeu! Fala galera do GaragemRJ, seja bem vindo ao melhor canal, fica comigo até o final estamos aqui hoje pessoal na Chevrolet, para mostrar a novíssima Chevrolet S10 Z71 já fizemos vídeos desse carro antes, porém, achamos esta Z71 na cor prata Shark bem bonita, bem bonita por sinal, e aí vim aqui fazer um vídeo do carro, mostro para vocês tem um outro vídeo onde eu mostro o carro em mais detalhes, onde eu ligo o carro, vou estar deixando o card aqui no decorrer do vídeo para você clicar e assistir aqui o vídeo da S10 Z61 na cor azul Eclipse, também andamos no carro, ficou um vídeo bem bacana aqui na pista de teste em um evento que teve aqui, painel digital, essa picape tem um motor 2.8 turbo diesel que rende seus 207 cavalos, 52 de torque, esse torque está disponível a 2000 RPM câmbio automático de 8 velocidades, tração integral temporária, 0 a 109,4 segundos com velocidade máxima de 180 km por hora, 7 em LED no retrovisor, farol com acendimento em LED, farol baixo também em LED, farol alto, neblina em LED, Z71 ela vem com essa grade em Black Piano, diferente da High Cauter, olha que interessante, novas rodas também, olha o design, o pneu é um Michelin, é LTX Force, 265, 60, aro 18, as 4 rodas, mesma medida, tudo aro 18, muito bacana, aqui ó, também 265, 60, aro 18, suspensão eixo rígido na traseira e dependente de braços sobrepostos na dianteira, pessoal, aqui o Santo Antônio das Z71 também é diferente, ele é tubular, né, ele vem com essa placa lateral, escrito Chevrolet, ó, ferro bem interessante, capota marítima, como vocês podem reparar aqui no vídeo, ó, tem aqui o logo da Chevrolet, estamos na loja G+, pessoal, essa loja fica aqui na Barra da Tijuca, o S10 em Black Piano, temos contato aqui com a consultora Fabiana e também tem o contato do Zap do canal, que vai estar aparecendo aqui embaixo, ó, você vai estar clicando aqui no Zap do canal clicando, você vai vendo aqui o Zap do canal, você entra em contato, fala que está interessado em algum carro, aqui a gente linka vocês com a loja, tá bom, muito bacana, dura Max Diesel aqui o motor, ó, se você vier aqui procurar Fabiana aqui na G+, na Barra da Tijuca, fala que vem através do canal Geragir J, câmera de ré, olha aí, detalhe da caçamba da picape, bem bacana, pessoal, falar de dimensões, essa picape tem 5,36 de comprimento, 3,9 tem trecho, 1,37 de largura e 1,83 de altura, peso total 2.104 kg, pouco mais de 2 toneladas, consegue carregar aqui na caçamba 1.041 kg de carga útil, tem 1.061 litros de capacidade volumétrica, o tanque de combustível é de 76 litros, fica aqui do lado esquerdo, detalhe aqui da caçamba dela, ó, que tem toda essa proteção aqui, né, de caçamba, aqui que vocês podem reparar, ó, a diálogo da Chevrolet ao fundo, tem aqui a capota marítima, tá, na Z71, que vocês podem reparar aí no vídeo, o step fica na parte de baixo, olha que interessante, aqui escrito Chevrolet, né, na própria tampa da S10, o para-choque dela é todo preto, vocês podem reparar aí, e embaixo, né, temos o step, ó, o step dela, ali a saída do escape lá direito, e ela é eixo rígido na traseira, temos as lanternas aqui com assinatura em LED, o estribo, né, da Z71 é diferente, é único, da picape, banco em couro com a costura vermelha, cinto vermelho, e agora vamos mostrar aqui a parte interna pra vocês da picape, né, da Z71, a porta tem esse acabamento aqui cinza, aqui um soft, né, na porta, vidro elétrico, travamento e abertura da porta, acendimento do farol, ajuste de altura do farol, iluminação do painel, aqui o seletor do 4x4, a saída de ar-condicionado tem esse black piano com esse vermelho acetinado, painel digital, aqui, piloto de cruzeiro com limitador de velocidade, comando de voz, atender e desligar uma ligação, central multimídia, aqui você tem controle de tração e estabilidade, assistência de descida, o alerta, tudo em vermelho, né, aqui os comandos do ar-condicionado, que é analógico, aqui, tomada 12 volts, entrada USB do tipo A, Q do tipo C, não tem carregador por indução na Z71, manopla do câmbio, câmbio automático, código esse câmbio é 8L80, vocês podem reparar aí, temos aqui também, freio de mão, manual, apoio de braço, com porta-objetos, airbag de cortina, airbag lateral, airbag frontal, aqui o porta-luva, aqui tudo em cinza, aqui plástico também, central multimídia, olha o som, o som é ok, mas poderia ter um grave melhor, não sei se tem que regular aqui também o som, som, vamos ver se tem alguma configuração aqui, olha, vamos ver se fica melhor agora, é, ficou um pouco melhor, é um som bem completo, tem diversas informações aqui, é basicamente, mesmo o MyLink, né, que a gente já tá vendo na nova Spin, painel mesmo da Spin, aqui, aqui quando tá parado com o telefone, aqui embaixo é o que, tem que ligar o carro, as informações do carro, aqui você vê, ó, Android Auto, Apple CarPlay, parte de câmera, roteador e Wi-Fi, é isso, temos aqui, o dispositivo, né, pra liberar, pra bastecer o tanque de combustível, aqui você solta, ajuste de altura e profundidade do volante, vamos ligar aqui o alerta, e ligar aqui a luz de posição, pra vocês verem como que é, aqui pelo lado de fora, a parte de iluminação da picape, ó, olha que interessante, aqui é a lanterna em LED, né, como vocês estão vendo, a seta em LED no retrovisor, e aqui na dianteira, ó, esse aqui é o LED de dia, vai ficar com esse LED aqui aceso, a noite ele fica mais fraquinho, e a seta é a única peça que não é em LED aí no farol, pessoal, mas muito bonito, carro bem interessante, falando de consumo, né, esse carro é diesel, de acordo com quem metam na cidade, ele faz 9,1, e na estrada 10,6, 2.8, o carro automático, tá no teto, o teto da picape, muito bacana, picape bonita, né, essa cor prata shark, e tá aí, aqui vai estar aparecendo o valor dela, na parte aqui de baixo do vídeo, preço da Chevrolet S10 181, garanta a sua, condições especiais, aqui o tanque de combustível, diesel, desligar aqui, o alerta, e mostrar a vocês, aqui o espaço traseiro da picape, né, olha que bacana, vamos entrar aqui, temos, aí na parte frontal, o retrovisor on star, iluminação no teto, quebra-sol com espelhinho, que também iluminação na parte traseira, e aqui, na parte de trás, temos apenas, entrada USB do tipo C, e USB do tipo A, para carregamento, túnel central, é um pouquinho alto, mas, temos espaço aqui, para a parte traseira, que é plástico, aqui tem um, soft, só nessa parte de cá que é soft, aqui já é plástico, tem isso aqui, pintado em cinza, e é isso, espaço é bom, aqui para a parte traseira, tem espaço para cabeça, o banco até que é confortável, a picape não costuma ser confortável, é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, está visto aí, Chevrolet S10, Z71, 2025, minha fabricação 24, modelo 25, letra S, fechou? É isso aí galera, valeu!